Salve a todos com a paz de Cristo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Imperador Constantino atual. Quem é o Imperador Constantino nos nossos dias hoje? Para você entender, eu vou falar primeiro do Imperador Constantino do tempo passado. Constantino do tempo passado, ele querendo ali alcançar o poder, ele se uniu com a Igreja Primitiva. Ali se uniu Igreja e Estado. A Igreja Primitiva também querendo alcançar o poder, deu a mão para o Constantino. E em 313, Constantino fez a liberdade religiosa. E quanto deu? Em 321, ele fez o decreto dominical. Então, hoje em nossos dias também existe o Constantino Moderno. Quem é esse um? No vídeo de hoje eu vou explicar quem é essa pessoa. Irmãos, nós sabemos que em 2017, Donald Trump, ele fez o primeiro decreto de liberdade religiosa. Nesse decreto, ele uniu Igreja e Estado. Ele quebrou em Menda de Onça. Quando deu, no dia 2 de junho de 2020, ele fez o decreto para promover essa liberdade religiosa. Esse decreto do dia 2 de junho de 2020, é um decreto para já ali a imagem da besta falar, né? Para começar a sair as leis no poder civil. Com esse decreto, Deus revelou que ali já era perseguição. Deus revelou que ali é a mesma cor de Constantino. E agora em 2025, Donald Trump vai voltar para colocar nos Estados Unidos inteiros e também nas igrejas. Então, irmãos, preste bem atenção. De 313 para 321 dá aproximadamente oito anos. De 2017 para 2025 dá aproximadamente oito anos. E Donald Trump, ele é a mesma coisa que o imperador romano Constantino. Ou seja, o mesmo que Constantino fez no passado, ele está fazendo agora, unido com a igreja. Que igreja? Com a igreja Adventista do sétimo dia. E o que nós estamos falando aqui, irmãos, não é coisa só nossa. Nós vamos colocar um vídeo no final desse vídeo aqui, mostrando, eles mesmos confessando que Donald Trump é a mesma coisa do imperador romano Constantino e que ele vai fazer a mesma coisa que Constantino fez. Irmão, para Constantino fazer isso, ele teve que fazer o quê? Se unir com a igreja da profecia, com a igreja dos apóstolos após a morte dos apóstolos. A mesma coisa está acontecendo hoje. Trump só fez o que fez porque se uniu com a igreja Adventista. Quem está no poder hoje é a igreja Adventista. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, que a igreja Adventista é uma igreja governamental. E o que é uma igreja governamental? Uma igreja ligada com o Estado. Uma igreja que está ligada com o poder executivo dos países. Mas o que está acontecendo com a igreja Adventista? O que está acontecendo para ela estar nessa situação? Quem estava no governo não era a igreja católica, porque agora a igreja Adventista é para cumprir a profecia. A Bíblia diz que a besta ia matar a prostituta e ia dar o seu poder para outra. Nós sabemos que a igreja católica é a prostituta. Mas por que a besta que teve que matar ela? Porque a igreja católica não muda. Ou seja, ela não quis abandonar a sua doutrina para poder fazer o que a besta queria. A besta é o paganismo declarado, que é o Francisco, o jesuíta Francisco. Então, o que acontece? A igreja católica teria que aceitar homossexualismo na igreja. Teria que aceitar o espiritismo, a macumba da igreja declarada. E isso a igreja tradicional católica não aceitaria. Então, ela teve que morrer. A besta matou ela e deu o poder dela para quem? Para a outra, para a igreja Adventista, porque essa aceitou. Mas por que a igreja Adventista aceitou isso? Sabe por quê? É porque o diabo humilha na igreja de Deus. E Jesus começou a colocar pastores jesuíta dentro da igreja, fingido de pastor, e aí eles aceitaram, né? Eles aceitaram tudo. E agora a igreja Adventista está no lugar da igreja católica tradicional. Quem está no poder hoje, político, é a igreja Adventista. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que a igreja Adventista é uma igreja governamental. Eu pesquisei todas as outras igrejas evangélicas aqui do Brasil, nenhuma é, somente a igreja Adventista. É uma igreja governamental. Ela está envolvida com o Estado, né? Então, está se cumprindo, irmãos, igual no tempo, de Constantino. A perseguição voltou. A partir de 2025 vai começar agora a guarda do domínio, a partir de 2025, né? E logo, logo se tornará obrigatório mesmo, daquela forma mesmo de perseguição forte. Irmãos, o fim chegou. E tudo que nós falamos para vocês, aqui no canal Profecências Finais, falando para vocês, que Donald Trump estava fazendo a mesma coisa que Constantino fez, estava unido com a igreja, unindo a igreja com o Estado. As pessoas não acreditaram, mas agora todos estão vendo que é verdade, né? Donald Trump é o imperador romano, né? É a mesma coisa. Ele veio para fazer o mesmo que Constantino fez. Eles mesmos estão se declarando no vídeo que nós vamos colocar para vocês, né? Então, antes que nós colocamos este vídeo, eu quero deixar um lembrete para vocês, que a igreja primitiva teve que estar do lado de Constantino, no ano 1313 e no ano 1321. Então, a igreja unida com o Estado. E a igreja da Ventista também está do lado do governo Trump. Ela está com o seu pastor, pelo Departamento da Falsa Liberdade Religiosa, o pastor Gannoni Jop, e está lá na ONU. Está o pastor Bill Knott, na Casa Branca e no Congresso Americano, como também Ben Carso, que é o ministro de Habitação do governo Trump. está do lado de Donald Trump, o qual ele é o Constantino moderno. Então, a igreja unida com o Estado. Ali, e de todas as igrejas mundiais, é a igreja da Ventista. A única que está do lado, está no Congresso Americano dos Estados Unidos, a líder, como na ONU e como na Casa Branca. Então, como você falou aí, a história se repete, certo? E, adoçando mais, que a Zana Lins Souza falou que Deus revelou no dia 2 de junho de 2020 que o decreto que Donald Trump fez sobre a falsa liberdade religiosa era e é o decreto dominical. E agora a gente está vendo que está voltando para esse pouco domingo visível. Então, tudo é pela falsa liberdade religiosa. Naquele dia, do dia de 2020, ele começou a ter a imagem da besta falar no poder civil. Naquele dia em dia, ele começou a sair lei de perseguição. Começou a igreja a ser educada às cinco do domingo, né? E agora ele volta somente para colocar o domingo, né? Em prática. Em prática, nos Estados Unidos, nas escolas. e em todas as áreas. Nas igrejas. E interessante que dentro da igreja, da igreja da Ventista, vai ser pelo Friandom 25, que é o mesmo projeto de 2025 do governo Donald Trump. No Estado, é pelo projeto de 2025, certo? Então, aqueles que não acreditam que Deus está guiando esse ministério, vai ser enganado pela falsa liberdade religiosa. Então, irmãos e irmãs, quero te deixar um recado para você. A mesma coisa que aconteceu na igreja primitiva. Aquela igreja que Jesus falou para ela, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Mas, começou a entrar homens mal na igreja. E uniu a igreja com o Constantino. E ali, veio até colocar o próprio domingo na igreja, né? E perseguiu os santos que tiveram que fugir. A mesma coisa que está acontecendo hoje com a igreja de Ventista. A igreja de Ventista se uniu com o Estado. Nós estamos falando isso. Nós vamos mostrar aqui nesse vídeo que ela está unida. Ela é uma igreja governamental. Uma igreja que está junto com o governo, né? E a mesma coisa que está acontecendo hoje na igreja de Ventista. Ela agora, unida com o Constantino moderno, que é o Trump. Ela vai colocar o decreto dominical também nos Estados Unidos, visivelmente, né? E agora, quem se declarar contra essas coisas que eles vão fazer, aí vai ser perseguido novamente. Então, abra os seus olhos. Até para você sair da igreja, porque você pode ser enganado com os enganos que vão acontecer agora na igreja para você guardar o domingo. Não adianta você sair da igreja e não se unir com o ministério que Deus revelou. Por que você está sabendo disso? Por que você está sabendo agora que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é o decreto dominical, é a ideia de Ventista unida com os Estados Unidos, com o governo Donald Trump? porque Deus o revelou através de Sonho, para Deus o Lula e 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 o Lula. Isso não vem de nós. Esse conhecimento que nós temos sobre os eventos finais. Enquanto as pessoas estão apostando no clima que o decreto dominical é por lá, Deus diz que é pela falsa liberdade religiosa. Então, faço o convite para você, saia dos tempos, mas se unem com este ministério, porque somente aqueles que estiverem unidos com este ministério escaparão de serem enganados dos enganos satânicos dos últimos dias. Então nós vamos colocar agora, aí você vê aí mostrando que a igreja da Ventista é uma igreja governamental, e depois colocarei o vídeo que mostra que eles mesmos confirmam, os que apoiam, os que defendem o governo Trump, eles mesmos confirmam que Trump é o Constantino para engradecer o cristianismo agora nesses últimos dias. Nós sabemos que o Constantino anterior, o engradecimento do cristianismo na época foi da vida à besta, o papado. E nós sabemos que agora, o engradecimento desse Constantino agora, que o Donald Trump é da vida ao decreto dominical, o qual a vida declara ser o sinal da besta. Então que Deus nos abençoe nas suas maternamente. Amém. Amém. Assista o vídeo. De acordo com o Wikipédia, Ted N. Seu Wilson é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e atualmente desempenha o cargo de presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a organização governamental da IASD a nível mundial. Aqui está a definição de governamental, pertencente ou relativo ao governo, ao poder executivo. Em 13 de julho de 2024, aconteceu algo impensável, que tenho certeza que você conhece. Uma tentativa de assassinato de Donald Trump, que ocorreu ao vivo na televisão, para o mundo inteiro ver. Imediatamente, o mundo entrou em frenese. Quem fez isso? Por que eles fizeram isso? Isso foi um cenato? Foi um trabalho interno? Agora, essas são algumas perguntas muito boas, mas hoje eu gostaria de sugerir que há perguntas mais importantes que precisam ser respondidas. A mais importante dessas perguntas é o que vem a seguir? O que tudo isso significa? Não posso dizer com certeza, pois nunca gosto de falar em definitivos, mas essa tentativa de assassinato tem o potencial de mudar o curso da história humana. E prometo a você que não estou sendo excessivamente dramático. Hoje, você vai descobrir o porquê. Então, aperte o cinto, porque temos muito o que cobrir. Após a tentativa de assassinato, fiquei sabendo de um homem que fez uma profecia de que Donald Trump seria assassinado. Mas essa profecia não foi feita após o fato. Nem foi feita no dia anterior. Foi feita em março de 2024. E parecia e soava assim. Tentando reformar a América novamente. Trazendo de volta a América. Porque o Senhor me disse eu não terminei com a América. Ele disse que haverá uma nova onda de patriotismo surgindo. E foi sempre que vi Trump. Eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então vi Oklahoma. Havia brasas de pessoas e tochas por toda Oklahoma. Eles estavam levantando essas tochas que pareciam fogo. Trazendo um novo patriotismo sobre a nação. Estava nascendo e continuava se espalhando como fogo por toda a América. Eu vi Trump se levantando. E então vi um atentado contra a sua vida. Uma bala voou por sua orelha. Chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. Ele caiu de joelhos durante esse tempo. E começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período de tempo. As pessoas dizem que ele está salvo agora. Mas ele fica realmente em chamas por Jesus. Pelo que eu previ. Isso mesmo. Donald Trump iria sofrer uma tentativa de assassinato. Essa profecia seria convincente o suficiente. Mas como você viu. Ele passou a dar mais detalhes. Ele disse que a bala passaria pela orelha de Donald Trump. Estourando seu tímpano. E fazendo-o sangrar pela orelha. Agora. Até eu tenho que admitir. É incrível fornecer esse nível de detalhes. Mas aqui está a parte que mais me intrigou. Ele continuou dizendo que. Como resultado dessa experiência. Donald Trump cairia de joelhos. Se voltaria para Deus. E experimentaria o verdadeiro arrependimento. Quando vi isso. Não pude deixar de pensar em algo semelhante. Que aconteceu há mais de mil anos. Durante o Império Romano. Você verá em um momento. Como isso é relevante. A profecia que este homem fez. Também dizia que. Haveria um renascimento do cristianismo neste país. Depois que Donald Trump vencesse a eleição presidencial. Em novembro de 2024. Agora. Não tenho ideia. Se esse homem é um verdadeiro profeta ou não. E não tenho ideia. Se ele está certo. De que Donald Trump ganhará a presidência em novembro de 2024. Mas eu tenho que admitir. A totalidade desta profecia é impressionante. Então. O que tudo isso significa. E para onde está indo. Eu tenho mais uma peça neste quebra-cabeça. Que eu quero que você veja. Foi quando percebi que. Apesar de levar um tiro na orelha. Donald Trump faria uma aparição alguns dias depois. Na convenção nacional republicana. Eu queria colocar este vídeo mais cedo. Mas também queria esperar. Eu queria esperar. Até que a convenção terminasse. Porque havia algo que eu precisava ver. E não era Donald Trump. Como eu disse antes em vídeos anteriores. Todo mundo está se concentrando em Donald Trump. E embora ele possa ser importante. Donald Trump não é o verdadeiro problema aqui. A verdadeira questão. É como as pessoas percebem Donald Trump. E eu não tinha dúvidas. De que quando as pessoas vissem essa bala. Que errou sua cabeça por centímetros. E quando você adiciona isso. A profecia que esse homem fez. Eu tive um pressentimento sobre o que eu ia ver. Na convenção nacional republicana. E foi isso aqui. O diabo veio para a Pensilvânia. Segurando um rifle. Mas um leão americano se levantou. E ele rugiu. Você não recebe aranhões no ouvido. Quero dizer. Essa é uma intervenção divina. Que ele não foi. E você sabe. Mortalmente ferido. O destino interveio. Deus. A mão de Deus. Chama o de que quiser. O mal veio para o homem. Que admiramos e amamos. Agradecemos a Deus. Que sua mão estava. Sobre o presidente Trump. O fato de que isso é sobre mil segundos e milímetros. que muda isso de uma tentativa de assassinato. Deve realmente falar-se sobre a intervenção divina que ocorreu aqui. Trump é verdadeiramente abençoado pela mão de Deus. sendo capaz de evitar ser assassinado. E agradecemos a ele por proteger nosso próximo presidente Donald Trump. Foi uma clara tentativa de assassinato. Acho que talvez tenha havido alguma intervenção divina. Se você não acredita em milagres antes do sábado. É melhor estar acreditando agora. Espero que você entenda o que está vindo. Espero que você possa sentir a energia naquela sala do jeito que eu senti. Se você viu nossos vídeos anteriores. Nesta série Olhar Profético. Então, você sabe que temos falado muito sobre isso. O fato de que os cristãos neste país estão olhando para Donald Trump como um salvador. Alguém que pode entrar e fazer a América orar novamente. O que a maioria das pessoas não percebe. É que muitos cristãos neste país pensam que estão procurando por siro. E o que eles estão realmente recebendo é um Constantino. Deixe-me explicar. Constantino foi um imperador romano durante os últimos anos da existência do Império Romano. Uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos por sua fé. E estavam ficando cansados dela. Constantino também viu que o Império estava em declínio constante. E sendo o político astuto que era. Constantino reconheceu um benefício mútuo para si e para a igreja cristã. Constantino percebeu que precisava fazer algo a respeito. E em breve encontrou sua solução no mundo cristão. A história nos diz que Constantino se converteu ao cristianismo quando teve uma visão da cruz durante uma batalha. Pouco depois dessa experiência, ele começou a fazer suas conquistas em nome do Senhor e com o estandarte da cruz. A partir desse momento, os cristãos receberam Constantino como seu campeão. Ele aprovou leis que foram muito benéficas para os cristãos. Não apenas aliviando e removendo a perseguição. Mas também preparando o terreno para transformar o Império Romano. É uma união de igreja e Estado. Que hoje conhecemos como o Sacro Império Romano. Então, por que isso é importante hoje? No livro do Apocalipse, capítulo 13, encontramos uma referência ao surgimento do Sacro Império Romano. Este império é caracterizado como uma besta que se ergue do mar. Também é mencionado como chifre pequeno em Daniel 7 e 8. Mas há informações ainda mais relevantes para o nosso mundo hoje. Apocalipse 13, 11 a 18, nos fala sobre aquela primeira besta. E também nos fala sobre algo chamado imagem da besta. Basicamente, a Bíblia está dizendo que no fim dos tempos, haverá o surgimento de outra entidade que abraça a união da igreja e do Estado. E que essa união seria uma imagem exata do que aconteceu durante a Idade das Trevas. Então, para entender a imagem da besta, basta dar uma olhada na besta original e descobrir como a história se repetirá. Foi assim que aconteceu no cristianismo primitivo. Diz, a conversão nominal de Constantino, no início do século IV, causou grande regozijo e o mundo, envolto em uma forma de justiça, entrou na igreja. Este livro, O Grande Conflito, sugere que a conversão de Constantino foi nominal, o que significa que não foi uma conversão sincera. Essa ideia é compartilhada por muitos estudiosos seculares e religiosos. Muitos concordam que Constantino só abraçou o cristianismo porque viu as vantagens políticas que poderiam ser obtidas. Para muitos hoje, os mesmos sentimentos são expressos em relação a Donald Trump, que ele está usando a igreja cristã apenas para obter vantagens políticas. Agora, obviamente, não posso conhecer o coração de um homem. Não sei se alguém está ou não. É uma jornada genuína com Deus. Mas o que eu acho que realmente não importa, porque o que realmente importa é que a igreja nem se importa se sua conversão é sincera. Basta dar uma olhada por si mesmo nesta entrevista. Podemos concordar que o presidente Trump tem o máximo caráter moral? Absolutamente. As pessoas estão argumentando o contrário? Então, é isso que eu quero perguntar a você. Para mim, os evangélicos priorizam a moralidade, sendo semelhantes a Cristo, e ainda assim desempenharam um papel importante na eleição dele. Como isso aconteceu? O que eles gostaram nisso? Acho que as pessoas estão assustadas. Acho que elas estão assustadas com a velocidade com que as coisas estão mudando culturalmente. E então, acho que eles começaram a buscar algo que pudesse ajudar. A presidência de Obama, um grande homem, mas algumas de suas políticas e algumas das maneiras como ele implementou suas políticas, realmente assustaram os evangélicos. Sem qualquer tipo de ajuda real de pastores e ministros para ajudar seu povo a entender, a mídia apenas nos levou a um frenese e fez as pessoas se sentirem desesperadas. Esse foi um clipe de vários anos atrás, quando Donald Trump estava cumprindo seu primeiro mandato, e os não cristãos estavam confusos sobre como os cristãos poderiam votar em um homem, cuja vida parecia ser o completo oposto dos próprios princípios bíblicos que eles defendiam. A resposta foi simples. Ninguém está afirmando que Donald Trump é um santo. Pelo contrário, eles apenas acreditam que ele foi ordenado por Deus para devolver o poder à igreja. Você sabe, se você pensar sobre isso, você tem homens, você tem mulheres e você tem religião. Se você olhar para isso, você tem mais do que os homens, você tem mais do que mulheres. você tem esse poder, mas você realmente não tinha permissão para usar esse poder. E agora você tem permissão para usá-lo. Quando eu chegar lá, você estará usando esse poder em um nível que nunca usou antes. Vai trazer de volta o frequentador da igreja. quero dizer, você tem que ver, eu não gosto dos gráficos, quando vejo gráficos em que eles estão indo em direção errada, nós não gostamos disso. Vamos trazer de volta. E eu realmente acredito que é a maior coisa que falta neste país. É a maior coisa que falta. Temos que trazer de volta a nossa religião. Temos que trazer de volta o cristianismo neste país. Essa mentalidade de não se importar com a sinceridade religiosa de um candidato político desde que ele esteja promovendo o reino de Deus é destacada no documentário da Netflix chamado The Family. Vamos dar uma olhada em uma cena deste documentário e quero que você tome nota do raciocínio que é usado para desculpar os pecados dos líderes políticos desde que sejam escolhidos por Deus. Você viu? Esta cena documental destaca as opiniões de muitos cristãos. Eles realmente não se importam com o caráter de um homem. Eles só se importam se esse homem for escolhido por Deus para estabelecer seu reino na Terra. Trata-se de fazer com que esses dez mandamentos sejam expulsos do salão oval e dos corredores legislativos. É por isso que muitos cristãos não se importam menos se Donald Trump é ou não verdadeiro cristão. Para muitos, tudo o que importa é se estão ou não promovendo o reino de Deus por meio da legislação. Agora, acontece que muitos cristãos escolheram Donald Trump como seu Constantino. E isso é ainda mais evidente desde a tentativa de assassinato. A proclamação de Donald Trump sobre sua fé em Deus acabou de subir outro nível e ficou claro durante o discurso de quinta-feira à noite na Convenção Nacional Republicana. Havia sangue derramado por toda a parte e no entanto de certa forma eu me sentia muito seguro porque tinha Deus do meu lado. Eu senti isso. então o que aconteceu está novamente acontecendo. O que foi será de novo. então irmãos para vocês verem que esse ministério aqui está guiado por Deus que o que nós falemos é verdade que o Trump fez no dia 2 de 2020 é o mesmo que o Constantino fez no tempo da igreja primitiva. Oh meu Deus tenha misericórdia do teu povo que o remanescente sai da igreja pois o quarto anjo já está na peleja dando o aviso da queda das igrejas. do teu povo Vinte e cinco e o projeto vinte e cinco É a falsa liberdade religiosa É o decreto dominical que a igreja e o Estado Levarão o mundo inteiro para o engano fatal Oh meu Deus, tenha misericórdia do teu povo Que o remanescente sai da igreja Para não ser enganado com o falso sábado O qual é o domingo, o sinal da besta Tá na ONU, o pastor Canone de O Na Casa Branca e no Congresso americano Está o pastor Bill Crote E o adventista Ben Carson É o ministro de habitação do governo Trump O departamento de assuntos público E da falsa liberdade religiosa Foi do concílio Vaticano II Que a igreja adventista recebeu Agora ela tá na ONU Tá na Casa Branca Com esta agenda do mal É o sistema da imagem da besta Promovendo o decreto dominical Os adventistas que serão enganados Promovendo o fredom vinte e cinco Guardarão o sábado junto com o domingo E não perceberam que receberam O sinal da besta na mão É gradualmente abandonar Ao santo sábado da cristal E somente com o domingo ficarão Com o selo da besta para a perdição Oh, meu Deus Tenha misericórdia do teu povo Que o remanescente sai da igreja Pois o quarto anjo já está na peleja Dando aviso da queda das igrejas Dando aviso da queda das igrejas Amém Amém Música Amém.